Bom, gente, antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho bem rapidinho pra vocês. E hoje, gente, a história é um pouquinho diferente, eu quero contar pra vocês, mas eu peço que vocês não pulem essa parte do vídeo, tenho certeza que você vai estar ajudando essa pessoa. Bom, gente, vou deixar aqui um canal aqui embaixo pra vocês, chama Tati, é o canal Tati e Daniel Vlog. E assim, gente, a Tati, ela é casada, tem um filho de dois aninhos, e ela sonha em crescer o canal dela aqui no YouTube. E assim, gente, ela criou o canal e teve que dar uma pausa durante o tempo, porque ela tem depressão, ansiedade, crise de pânico, e ela tava bem mal com isso. E assim, gente, ela deu uma parada, mas agora ela voltou com tudo. Ela fez tratamento, né, e tá melhorando, tá se recuperando, e ela voltou com tudo agora no canal. E assim, gente, ela fala que o canal ajuda muito, muito ela a combater essa depressão e tudo mais. E ela tem o sonho de poder ganhar um dinheirinho com o canal também, porque só o marido dela trabalha, ela tem um filhinho que faz tratamento também de trombose. Então assim, gente, quem puder ir lá no canal dela, o canal dela é muito legal, gente. É um canal de vlog, que tem rotina, tem receita, tem vida de dona de casa. É muito, muito legal mesmo o canal dela. Vou deixar aqui embaixo, gente. Ela falta, falta mais ou menos, menos de 400 inscritos pra ela completar os mil inscritos, pra ela conseguir a monetização. Então quem puder, gente, ir lá e se inscrever no canal dela. Vou deixar aqui embaixo, no primeiro link da descrição. E vou deixar também um vídeo aqui de destaque, que é um vídeo que eu gostei muito e indico muito pra vocês poderem conhecer o canal dela, tá bom? E é isso, gente. Agora bora pro vlog. E é isso, gente. E é isso, gente. Oi, minhas lindas e meus lindos. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia, como vocês estão? Comigo está bem, inovado seja Deus, gente. É o seguinte, gente. Hoje será o dia que o bercinho da Maria Alice, que tá aqui dentro do forninho, o bercinho e a cômoda vai chegar. Aí eu tô aqui, gente, de olho no aplicativo, né? Porque quem acompanhou a última entrega sabe que a gente perdeu a entrega. Aí eu entrei em contato com eles, comecei com eles, tá tudo certinho. E aí tá previsto pra chegar hoje. A qualquer hora tá pra chegar. E eu vou gravar pra vocês um pouquinho do nosso dia, como que vai ser. Vou também estar separando algumas roupinhas da Maria Alice. Oi! Dá bom dia. Oi! Oi, minhas lindas. Oi, minhas lindas. E aí, cabelinho? E aí, você tá animado pra chegar o bercinho hoje da Maria Alice? Não, não tá. Não tá? Oi. Oi, por quê? Porque não. É, gente, eu vou separar umas roupinhas também da Maria Alice pra gente poder começar a lavar. E aí, quando a cômoda estiver aqui, a gente já começar a organizar, né, gente? Ai, que ansiedade! Ai, gente, sério. Eu, tipo, eu tô num nível, assim, que eu só sonho com isso, só penso nisso. Eu tô de 33 semanas. Então, assim, meio que falta 4 semanas pra ela vir, digamos assim, né? Porque a partir das 37 é qualquer hora, né? Aí, quando dá 37, é, tipo assim, uma contagem regressiva. Que você não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe quando. Então, eu fico numa ansiedade, numa expectativa de ter tudo prontinho, sabe? Mas, afinal, tudo dá certo. Eu sei que essa ansiedade minha, gente, é coisa boba. Sabe o que eu fui viver ontem, gente? Ontem. Ontem não. O dia que eu postei pra vocês o vídeo da mala maternidade, na segunda-feira, eu fui ver o vídeo da mala maternidade do Joãozinho. Tem um vídeo aqui no canal. Há anos atrás, há 5 anos atrás, tem um vídeo da mala maternidade do João Lucas. E nesse vídeo, eu falo que eu tava de 8 meses. Eu tava de 8 meses de gravidez, no mesmo tempo que eu tô agora. E eu nem tinha pintado o quartinho do João, não tinha nem o kit berço, não tinha... Sabe? Só tinha o berço e o guarda-roupinha lá, no lugar. Mas eu ainda não tinha pintado o quartinho dele, que eu lembro que a gente pintou lá tudo de azul, fez decoração, fez tudo. Então, assim, eu tô no tempo, sabe? Aí eu fiquei mais aliviada, porque, sei lá, a gente esquece, né? Não sei, é muito engraçado. Eu, pelo menos, esqueço. E também, como eu sempre contei pra vocês, essa é a primeira vez que eu tô comprando as coisinhas assim, né? Tipo, tudo. Tô comprando tudo. Porque antes eu ganhava muita coisa, sabe? Era mais na preparação de Deus mesmo. E agora eu fico assim, não sei quando comprar, não sei como fazer, não sei se eu tô muito atrasada, se eu tô muito adiantada, não sei. Mas, assim, né? Enfim. Hoje a gente também já fez o pedido da minha saída maternidade, tá pra chegar, capaz que já chega daqui a uns dias. Só aí pra eu poder só montar essa mala maternidade e deixar tudo prontinho pra Maria Alice chegar. A minha pequena Maria Alice. Tá aqui, gente, minha petitinha. Firme e forte. Graças a Deus. Nunca imaginei que eu ia chegar até esse momento da gravidez. Joãozinho tá dormindo? Dá bom dia. Ula, ula. Ula, ula. Dá bom dia. Fala bom dia, pessoal. Bom dia. Eu já falei, papai. Agora falta só você e o João. Então, bom dia. O Joãozinho tá dormindo. Eu vou fazer um pãozinho. Esse é o meu pão? Ó, acho que meu gandotão tá perdendo. Tão esfungadinho dele. O que que a gente põe primeiro? A minha disse que eu ia fazer o pão dela. Não vai deixar fazer nem. Ai, meu Deus. Isso aí como é que chama? Moçela. É presunto esse. E esse aí é a mu? Moçarela. Moçarela, filhinha. Moçarela? Moçarela. Olha que ela é perfeccionista. Eu vi que ela dobra bonitinho. Aí já tá bom. Aí, assim dá certo. Vai pra cabeça certinha. Você quer fazer um pro papai? Quer? Então põe aí na sandecheira. Daqui a pouco a mão esquenta. Vamos fazer um. Pé, pai. Eu vou pegar. Eu vou comer um pão. Cara, vai fazer. Pega lá, amor, um pão. Agora eu vou fazer pro meu pai. Você vai fazer pro seu pai? O Ico falou que vai fazer os queijos. Já tirou o leite, né, amor? Ainda tem que editar um vídeo. Tá atrasado, gente. Agora eu vou fazer um pão pro meu pai. Vai fazer um pão pro papai? Aqui, ó. Quer que te ajude a tirar? Não. Aqui, ó. Tirar aqui. Opa. Que susto. Vai, filho. Princesa da mamãe. Olha isso, meu Deus. Eu não tenho que ir. Aí. Ó. Põe no pão. Fica muito dado. Fica um pão. Um seis, sete. E eu vou fazer pra minha mãe? Não, mamãe. Não quer agora não, tá? Tem que ficar topo, tá? Tem que ficar topo, meu lanchinho aí no pão, tá? Papai grande e a minha mãe pipiquinho. Tá difícil, filha? Tá. O pão tá se tá andando, né? Agora, já tá na hora do almoço. Vou ali já esquetar, fritar uma linguiça. Tem arroz pronto, feijão pronto. E aí eu vou só fritar uma linguiça pra gente poder almoçar. E gravar pra vocês aqui o Jôzinho. Dá oi, filhão. Oi, gente. Tudo bem? Ai, que gatinho da mamãe. E aí, tudo bem? Aham. Aham. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Nossa, eu já tô aqui. Porque não é uma linguiça. Eu gravei você, sim. Não, não é uma linguiça, gente. Eu gravei você fazendo pão. Esqueceu? Gente, eu já limpei tudo a sala, ó. Passei um paninho. Um paninho. Joguei água aqui. Passei pano, não. Joguei água. Tá uma sujeira, gente. Uma terra. Misericórdia. Aí aqui, ó. Tá até aqui. Tá até moiado. Depois eu vou ter que lavar essa área aqui também. Porque tá só por misericórdia. Mas aí, por enquanto, eu só lavei aqui a sala. Porque eu tenho que fazer almoço agora. E eu quero... Uma. Não. Uma o quê? Café. Café. Não, não vai papar. O Wilker tá ali, ó. A gente tá no vídeo. E aí, aqui, gente. Eu já organizei as camas, sabe? Dobrei as cobertas. O neném dorme aqui. Já dobrei as cobertas dele. Aí, aqui, ó. Também já arrumei nossa caminha. Agora falta depois limpar, ó. Porque aqui tem uma sujeirinha. Depois eu vou limpar. Aqui. Aqui também tem que dar uma limpadinha. E eu tô só esquentando aqui. Adiantando o almoço. Fazendo o almoço. Depois eu mexo pra cá. E também tô lavando roupa. Aqui, já patei a linguiça. Aí tem o feijãozinho. E o arroz. Agora a gente vai almoçar. Ajeitando as coisas. Lavando aqui, ó. Tô limpando o fogão. Aí eu vou lavar esse fogão aqui também. Pra, né? Depois eu vou lavar esses tempos aqui também do fogão. Tirar toda a gordura. E vou lavar esse fogãozinho aqui também, ó. Deixa eu lavar esse fogãozinho aqui também. Tá bem sujo, ó. O chão. E o arroz com vocês também. 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 Com vocês também. Se inscreva no canal. 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 Agora que tá aqui da Balacobaco. E vou borrifar. Só você fazer assim que o ambiente fica super cheiroso. Aqui também. Aí eu vou botar aqui na sala também. Aqui, gente, é só uma baguncinha dos meninos que eu tava deitado assistindo desenho. Aí ele tá um pouquinho bagunçadinho, mas é só isso também de bagunça. E agora eu vou mexer nas coisas da Maria Alice. A Letícia acabou de mandar mensagem falando assim que o berço e a comida chegou. Ai, nem acredito. Nossa, agora o que que eu vou fazer? Eu já vou tirar as coisas daqui. Que são as coisas do enxoval da Maria Alice. E aí eu vou gravar pra vocês isso também, que é bom que vocês conseguem ver. Olha isso, gente. Não tava cabendo mais nada. Olha isso. Isso aqui é tudo roupa RN, P. Aqui também tem mais P, ó. Isso aqui tudo é P. Então, assim, eu vou tá separando também as coisinhas da Maria Alice. E aí eu vou gravar pra vocês. Gente, aqui tem uma caixa. Que é a caixa que tá a minha mala, a minha unidade, as coisas. Aí, o que que eu pensei? Que eu vou separar agora as coisas que eu vou colocar na mala. Pra eu poder saber o que que eu preciso lavar primeiro. Não vai ser o vídeo que saiu da mala. Ainda quero gravar pra vocês mostrando. Mas eu já vou colocar aqui, dentro da malinha, as coisas que eu quero separar pra levar pra maternidade, sabe? E aí o resto das coisas, eu vou pôr na caixa e tudo mais. Então, vamos lá. É, aqui eu tenho a caixa da mala maternidade, né? Que eu gravei pra vocês. Aí, o que que eu pensei? As coisinhas. Eu vou separar aqui as coisas que eu tenho que lavar primeiro. Que vai pra bolsa da maternidade. Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, arrumando, organizando tudo. Mas como a cômoda chegou, agora eu vou desocupar esse guarda-roupa aqui, gente. Porque já não tá cabendo mais nada. Olha como que tá a gaveta. Olha isso. Ó, olha esse aqui. Já não tá cabendo mais nada. Então, eu já vou desocupar. Então, eu vou separar aqui, mais ou menos, as coisinhas que eu tô pensando em levar. Na mala maternidade. Quem não viu o vídeo, gente, ó. Chegou a mala maternidade da Maria Alice. E é da Ateliê Edi Pacheco. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. E aí, gente, o que que eu vou fazer? Vou pôr a cobertinha que eu tô pensando em levar. A manta. A toalha fralda. Tudo aqui separadinho. Porque aí, depois, eu já começo a lavar as coisas que eu vou usar. Aí, eu gravo pra vocês, tá bom? Aí, aqui, eu só vou colocar as coisas que eu tô pensando em levar mesmo, entendeu? Não tô arrumando mala ainda, maternidade. Só tô separando o que eu vou fazer. I'm feeling so lonely when you'll never phone me. I put your picture on my window, said I make myself feel alright. But I knew it would not be easy, spending time apart and I almost can't believe it. Believe that you're gone and out and I would think this will get better until you come around. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A outra mantinha e o macacãozinho. Aí agora falta sair da maternidade e eu falto também, eu decidi levar mais umas duas trocas de roupa. Mas aí vocês vão ver no dia que eu estiver arrumando a mala. E aí agora eu vou fechar aqui e vou colocar no plástico. E aqui, gente, já coloquei as coisas tudo, ó. Cobre tudo aqui. As coisinhas dela. E aqui tem outras malinhas maternidade, ó, que eu já coloquei no saco. As coisas do enxovalo. Coloquei tudo aqui, ó. Aqui tá as supinhas, as coisas, tudo. Coisa de higiene. E aí... Aqui tá as malas. É isso que é o carrinho, ali é o colchãozinho. Agora é só esperar chegar pra eu começar a organizar na cômoda, né, gente? Gente, agora já é umas quatro e pouca. O Icar já tá tirando leite. E eu vou lavar esse cabelo, ó, gente. Tá vendo meu cabelo? Vou lavar ele. Já separei aqui uma roupa pra me vestir também. Já tô dando bem nas crianças. Já dei no jão, agora falta aninha. Só que aí, gente, antes de eu lavar meu cabelo, eu vou passar um olhinho. E nós vai lá buscar nossas coisas, tá, gente? Tá lá na Letícia. Aí nós vai buscar mais tarde. Vai na casa do meu sogro jantar. Aí nós vai buscar mais tarde. Tava passando esse olhinho aqui, ó. Que eu passo antes de lavar, sabe? Pra hidratar. Aí eu passo assim. Deixar... Até eu dar banho na Ana, vai dar uns 15 minutinhos, né? Aí eu deixo ele no cabelo, loto no cabelinho de óleo. Esse óleo aqui é óleo de acertamento restaurador. Aí, ó. Vou deixar aqui até enxergar no cabelo de óleo. Que na hora que eu for lavar, aí vai ficar hidratado. E agora eu vou amarrar. Vou dar uma... Vou tirar o leite agora. E aí, eu tô aqui. Já separei minha roupa. Vou colocar esse boletãozinho aqui. Uma calça e um boletãozinho assim. E aqui, gente, tá os meus... O shampoo que eu vou estar usando e a máscara. Eu lavei... Sábado. Acho que foi. Sábado, desse jeito. Só que aí eu vou lavar de novo. Hoje. Porque... Até tá melhorzinha. Depois a gente... Aí depois eu começo a usar de 15 em 15 dias. Não pode ficar usando muito esse creme, não. A moça que me pediu, falou isso. E aí eu vou pôr isso aqui já lá no banheiro. Já de banho no João. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. O Joãozinho já tá aqui, tá? Essa aqui é a roupinha que eu vou pôr na Ana, ó. Já é a roupinha de freio dela. E o Joãozinho tá aqui, ó. Prontinho. Tá já. Olha isso. Põe o travesseiro pra ele e ele deita fora do travesseiro, meu filho. Vai ficar com o pescoço doendo. Mãe, que eu só não peço você. Olha que lindão que tá. O que? Tem aqui uma nova coisa. É aqui de prédio azul. Não sei. Agora elas... Agora elas têm... Eles trabalham, trabalham, trabalham toda hora. Fazendo um cafezinho pra gente, ó. Fazendo só um pouquinho que a gente vai sair, né? Só pra gente beber agora. Justi um pouquinho assim. E aí... Vou ali lavar o cabelinho da Ana, acabar de dar banho nela. E vou... Tomar um boi também. É uma opção que é coisa que eu já tô pensando. Por isso que eu tô falando assim. Meio assim, cansado. Nossa. Gente, olha que interessante. O que é, engenheiro? Sempre vem de madrugada. Madrugada, assim, umas 5 horas da manhã. E hoje ele vem de tarde. Aí vai ser bom pra vocês poderem ver como que funciona. Ele acabou de chegar. Gente, meu cabelo tá tudo oleoso por causa do óleo, tá? Que eu passei. Ele acabou de chegar. E bom pra mostrar pra vocês também. Outro lugar que eu não mostrei pra vocês foi aqui na área, né? Mas aqui, ó. Tem roupa lavando. Aí que tem... Eu limpei também. Tudo bonitinho. A gente hoje deu uma limpeza bem pesada aqui na casa. Não foi... Não chegou a ser uma faxina. Porque eu dei só um organizado ali também. Ali eu limpei. Na Itaos. Mas assim... Não foi uma faxina. Não foi uma faxina. Foi uma limpeza pesada, né? Aqui. Aí aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o queijeiro. Olha lá. Ele vem de caminhonete. Aí ele vem e pega o nosso queijo. Ele faz um pix. Antigamente a gente pegava ele em cheque, sabe? Mas esse... Agora a gente tá fazendo tudo por pix mesmo. Ele faz uma transferência. Então... Vou fechar aqui as janelas. Porque a gente já tá fria. Aí pra mim eu não senti muito frio, sabe? Porque senão... Eu já vou tirar ela do banheiro. E também vou ter que secar o cabelinho dela. Porque ele já tá frio. Bem-vindos da baía da minha princesinha. Aí... Ó. Vou secar o cabelinho dela. Com secador. E olha que gracinha, gente. A escurinha da... Foi do meu pai. É do meu pai. Papai que te deu, não foi? É do meu pai. É do seu pai isso aqui? Ah... Não é seu, não? Não. Meu pai me deu. Até que é do meu pai. E é a minha. Olha que linda. É aqui? É aqui. É aqui, ó. Aí. Calma aí, hein? Vamos ver. Que coisa mais linda. O cabelinho da minha. Que fica. Olha. E tá grande, tá vendo? Aí quando tá molhado... Aí aqui ela fica tudo... A roupa dela fica toda molhadinha. Sabe? Por isso que eu... Quando tá frio assim, eu gosto de secar. E aí, ó. Olha isso. Que coisa mais linda. Meu Deus. Ai, por isso que esse daqui tá muito seco, olha. Tá geladinho, olha. Eu queria ver se eu comprava um... Um protetor térmico, né? Porque, tipo assim, é... Pra não ter perigo de estragar o cabelinho dela, né? Né, princesa? Olha aqui. Olha aqui. Oi, Cátia. Oi, gente. Tá bonjão. Que secão, viu o seu? Oi. Pronto. Olha que linda. Olha que linda. Você gostou? Gostei. Vem cá, gente. Ó. Tô aqui pronta. Já pus aqui meu tênisinho. Minha roupa. E aí, sequei meu cabelo também, ó, gente. Que nesse frio é um bocão de casa de cabelo. Olha, não. Aí, a gente vai lá agora. Mostra as nossas coisas. E aí, quando a gente for pegar, eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, já estamos aqui. Na cidade faz um bom tempo. A gente passou na casa do meu sogro, gente. Eu tô lá. Agora é bem mais tarde. E a gente veio pegar o... As coisas. Aqui na casa da Letícia, né? Todas as coisas que... Chega, assim, do correio. Do transportador, eu peço pra entregar aqui na casa da Letícia. Põe de lá, viu? Como vai caber? Eu não sei. Não sabemos. Como vai caber, não sabemos. Porque aqui é bem, né? Eu acho que é um berço. Tem mais coisa? Nossa. Já sei. Vocês aí no... Vocês aí aqui em cima. Sério? Nossa, Deus. É, eu vou pôr vocês aqui no capo do carro e aí eu levo o berço. Eu vou pôr o flash que aí vai dar pra vocês verem. Beijão. Mãezinha, bonitinha. A gente vai lá. Ai, que frio. Eu vou lá pra... Oi, mamãe. Oi, mamãe. Só que aí eu vou mostrar nesse vlog ainda, tá, gente? As caixas do berço, tá? É só que... Pra nós não vai dormir, mas pra vocês vai ser daqui um segundinho. Então, até amanhã, gente. Aí eu mostro pra vocês quando eu trazer pra dentro. Bom dia, bom dia. Falei pra vocês que ia ser rapidinho pra vocês. Não é? Não já dormiu. Eu que já tirou leite. Não, já fez um monte de coisa. Fala assim, amor. Tem que mostrar as caixas, né? Que chegou. Do nosso berço. Ah, bora. Bora lá. Não, vai lá tirar agora. Aí ontem, né, chegou tarde e não tirou. Tava muito frio. Nossa. Amor, deixa aí no carro. Depois amanhã nós pega. Oi, menino. Você pulou a janela? Não. Ó. Ai, senhor, nem acredito. Não, meu filho, dá licença daí. Senão você vai machucar. Vem aqui. Aqui? Vamos ficar ali. O João veio aqui ontem, ó. Ele foi o Olímpico. Aí ele ficava assim, já chegou? Já chegou? Tô parecendo um burro. Hã? Tô parecendo um burro, dá. Do Shrek, né? Nossa, Deus. Eu acho que esse aí é a cômoda. Só pode ser, porque ela é menorzinho que a gente. Aham. Ó, vamos ver. Vamos ali, véi. É o cômodo da Lorena. Não é a nossa, não? Oi, Lorena. Não é a nossa, não? É. É a missa da Lorena, tá falando? Perdão. Olha, isso aqui é a cômoda, ó, gente. Cômoda da Lorena. Cômoda, Lorena, quatro gavetas. Ela é rosa. Ai, eu tenho que tocar também. O João tá doido pra ver. E aquele ali é o bercinho. Nossa, gente. Não podia ter tirado o bercinho aqui. Oi? Por aqui, ó. Ó, como que será? Gente, não faz... Eles aí empacotam o trem tão direitinho. Né? Como que um bercinho cabe aí? Né? Oi? Como que um bercinho cabe aí? Filha, já estamos montando o seu ninhozinho de amor. Que pesado. E outra coisa de amor. Não acredito, neném. Que o dia nossa bebezinha tá aí. Ai, gente. Ai, irmãozinha, te amo. Oh, meu Deus, você é muito fofinha. Pera, 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 pera. Não, vamos começar agora. Vamos pro médico agora. Ok. Onde ele tá assim, sua barriga tá grande. Vamos pro médico. Não, não entra. Não entra. Mas qual é o tamanho dessa barriga? Você acha que já tá nascendo? Já. E cadê o chinelo bonito? Hã? Vai pôr o chinelo. Que preguiça. Hã, preguiça, né? Coisa feia. Ó, gente. Tem que... Tem umas coisas aqui que eu comprei. Vamos. Deixa eu levar alguma coisa. Esse é seu. Valeu, vai. Bom, gente. Nos próximos vlogs aí, vocês vão ver a gente montando a cômoda. E preparando tudo aí, né, gente. Mas por enquanto, vou finalizar esse vídeo com vocês por aqui. Porque eu já estou gravando outro, tá bom? Um beijo. Vamos vocês. Muito obrigada que você chegou até aqui. Deus abençoe sua vida, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e tchau.